Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada fascinante e poderosa usando uma técnica de telepatia guiada com hipnose à distância. Nosso objetivo é atrair a pessoa amada para te convidar para sair utilizando a força do pensamento e a lei da atração. Encontre um lugar tranquilo onde você possa relaxar e se concentrar e vamos começar. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! Primeiro, feche os olhos e respire profundamente, inalando confiança. Inspire e imagine que esse ar vai enchendo o seu corpo com toda a confiança que você precisa. Depois exale, retirando de você toda dúvida e insegurança. Sinta a respiração acalmando a sua mente e o seu corpo. A cada respiração você se sente mais relaxado e também mais confiante. Imagine-se agora sendo envolvido em uma luz dourada, uma luz que representa todo o seu potencial. Você tem mais luz do que você imagina. Agora ouça o comando que eu vou dar a você. Ouça e internalize esse comando. Eu sou digno. Eu sou digno de amor. Eu me trato com respeito. Eu mereço ser feliz na vida amorosa. Tudo flui facilmente para mim. Eu permito que o universo traga para mim o que é melhor. Eu confio no processo e liberto qualquer necessidade de controle. Agora sinta uma onda de força interior preenchendo todo o seu ser. Sinta a leveza em seu coração ao liberar qualquer necessidade de controle. O controle não é necessário. Você pode confiar, soltar e deixar fluir. O verdadeiro poder está em confiar no universo e no tempo divino. Basta você se alinhar ao universo e tudo irá fluir com graça e leveza. Não é necessário forçar as coisas. Pelo contrário, tudo pode fluir com facilidade. Agora com os olhos ainda fechados, imagine a pessoa amada com clareza. Como se ela estivesse bem na sua frente. Veja cada detalhe do rosto da pessoa. O sorriso, os olhos. Imagine que a pessoa está te olhando com cara de apaixonada. Ela está rendida de amor por você. Sinta a energia dela se conectando com a sua. Agora visualize uma cena em que essa pessoa está pensando em você. Você sentindo um desejo crescente de te convidar para sair. Sinta a emoção desse momento. Mentalize que a pessoa agora mesmo já está pensando em você. A pessoa está agora mesmo pensando que seria maravilhoso passar um tempo juntos. Agora pense em onde vocês poderiam ir. Em qual lugar você gostaria de se encontrar com essa pessoa. Imagine esses pensamentos viajando como ondas de energia diretamente para a mente dessa pessoa. Vocês estão conectados agora mesmo. Então você pode dar o comando e ele vai receber. Pense em vocês dois juntos, apaixonados, em harmonia. O seu pensamento é um comando. E a pessoa já recebeu. Já está feito. Sinta-se calmo e sereno, confiando que tudo está se desenrolando da melhor maneira do que está. Agora você pode ir voltando lentamente. E quando estiver pronto, você pode abrir os olhos. Sentindo-se extremamente confiante. Entenda que o universo trabalha em seu próprio ritmo. Então seja paciente. Não adianta ficar ansioso contando o tempo no relógio. Porque a ansiedade paralisa o processo. É preciso soltar. Confie que tudo acontece no momento perfeito. Pratique essa técnica diariamente. E mantenha-se confiante no poder da sua mente. E você vai ver os resultados surpreendentes que vão acontecer. Eu deixo aqui novamente o convite para você se inscrever no canal. E eu vou dar uma dica valiosa. Que é a de assistir a mais vídeos. Eu já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist. Uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração para o amor. Até. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. E tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos.